Então mais um videozinho de combo aqui do cano, então eu gostaria de mostrar essa build pra vocês Onde eu utilizo o Doku pra aumentar 50% né, tanto o ataque cósmico quanto o ataque do dano cósmico do cano, tá certo? O fantasma, pra quem não sabe, quando ele recebe um buff antes de ser invocado, o buff fica na luta inteira Porque é isso, e a nossa Luna também, ela aumenta em 12% Então vai aumentar tanto 12% permanente do fantasma, quanto 12% também do cano Além de aplicar ele duas ações, sem a necessidade de gastar muitas energias, como é o combinho do Shun MM, tá certo? Tirando isso, colocamos o Saoro pra poder atacar um pouquinho mais O Shun, né, pra incomodar aí os inimigos também, tá nato pra ser o nosso DPS secundário E essa é a build Então vamos agora pros duelos galácticos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen De Sancti Awakening, mais uma combinho de Luna Eu já trouxe essa temática sem o despertar da armadura do cano Mas agora nós vamos com o despertar da armadura dele E a Luna é uma personagem que pode ficar mais interessante também Porque muitos jogadores utilizam ela também no Shura Divino Inclusive, pra quem viu o vídeo do Shura Divino no Jamiel, se você não viu, vai deixar nos cards Uma das comps utilizadas é da Luna, e sim, venceu Tá? Então fica uma dica aí A Luna é OP Aqui a gente vai banir o Shun MM quando ele aparecer Mas até ele aparecer Já vamos garantir Porque esse combinho, na verdade Vai ficar muito mais forte quando o inimigo não tiver um Shun MM e, obviamente, uma comandante Pandora mais rápido do que você, né Porque o meu cano aqui, eu diminuí demais a velocidade dele, como vocês podem ver Judou que a Luna ficarem na frente dele Então seria isso Vamos ver o que vai acontecer aí A gente vai dar uma metade com o Freestyle 2.0 Vamos ok, ele ainda tá jogando com a BG Eu tinha banido o Sukiô, né Será que ele é platina, eu banei um e aí eu desbanei o outro? Será que aconteceu isso? O Tainato pode marcar aqui, mas se ele quiser marcar meu cano, ok também A gente tem um Shun Divino, né, pra dar aquela tancada Quase certo que ele vai querer ir na Artemis, ou na Saori Ou no Shun Então vamos aqui, vamos ver se ele vai esconder Será que eu consigo eliminar o Sukiô? Eu não sei se eu consigo eliminar o Sukiô já de cara, né Ó, foi ali, beleza Cara, eu não sei se eu tento eliminar o Sukiô de cara, hein O que vocês acham? Será que eu consigo eliminar o Sukiô de cara? Porque se ele esconder o Sukiô, depois eu posso tentar eliminar a Artemis também, né Seria uma boa eliminar a Artemis, vai diminuir bastante aí todos os efeitos aplicados no... Quer dizer, às vezes não dá pra eliminar, né Bom, beleza, desistiu, mudou de alvo Ah, deixa eu ver Dá pra usar ainda porque eu vou gerar mais um de energia E aí... Vou gastar aqui, na verdade, um do Doku Nossa, quebrou demais as minhas pernas, cara Então vamos aqui na Sasha Então vamos agora rebentar a Sasha aqui Já quebrou minhas pernas ali, ó Por causa que eu tinha um duplo turno da Luna, né Mas jogou bem, jogou bem, mas vamos dar uma curada A gente vai tentar eliminar o Sukiô aqui, então Pô, seria bom dar um ataque em área pra cancelar o dano ético do Sukiô, né O ataque básico da Sasha também vai vir arrebentando, né Ah, mas... Ixi, aqui o Tanato faleceu, hein, galera É, quer dizer não faleceu... É, ele faleceu mais... Pô, eu esperava mais do... do cara, né Esperava ele ter... doído ali Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer isso aqui Nosso... Eu consigo dar hit kill no Sukiô Beleza Eu só preciso que a Luna consiga sobreviver Mas o bom que se ela não sobreviver, pelo menos fica aí o combinho, né É, não vai... é... a Sasha vai fazer ela... eliminar o ataque dela Ela vai ficar muito forte agora Com esse tanto de gente aqui Ou ela vai usar meus ovulopenos aqui no Sukiô Usou, beleza Então a... vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer aqui, então Eu consigo dar kill aqui na Artemis Eu vou trancar o meu Shun Eu vou fazer isso daqui Eu vou... deixa eu ver aqui Dá só o primeiro ataque? Não, vamos buffar o Shun Só por diminuir o ataque físico, sei lá, ator Aqui eu já posso colocar a vitória abençoada Ok Bom, mas... Essas energias aqui a gente tá muito nerfado, hein, galera Então vamos garantir aqui Vamos lá, Luna Luna tá aqui, porque como a Luna é muito papel, né Gera mais um de energia Vamos ver como é que vai ser Ok, consegui eliminar a Sasha aqui O problema é que vai... eu não queria ir no Sukiô Porque o Sukiô no Tanato O Sukiô vai trancar muito dano E eu não vou conseguir colocar a vitória abençoada Mas vida segue, vamos ver o que que acontece Ai, foi lá no... Ai, foi lá no... No Sukiô Ok Ai, vamos diminuir um pouquinho do dano dele, né Ó, vamos fazer aqui ele tancar É, ele não tem energia, né Ele não tem energia, embora causou um dano absurdo aqui Beleza, eu acho que ainda... Cara, eu acho que ainda consigo, hein, galera Eu acho que ainda consigo, hein Porque aqui é a força da invisibilidade É a força da invisibilidade O problema, meu, aqui é o... É o Aba ficar revivendo Agora que eu... agora parando pra pensar Tem o problema do Aba ficar revivendo Vamos aqui no Aldeba Tem que eliminar o Sukiô Poxa, não eliminou o Sukiô, velho Ó, aí a gente coloca aqui um... Tragramento E a gente vai dar uma vitória abençoada nele Em alguém aqui Ó, vamos dar uma vitória abençoada na Luna Porque eu acho que depois do primeiro ataque ele vai falecer, quer ver? Faleceu Ah, mas aí ficou ali, ó Aí não vou tancar, né Pô, foi quase, hein, galera Essa aí foi quase, hein Se eu tivesse alterado... Não, se eu tivesse alterado Não, acho que ia dar isso aí de qualquer jeito Essa zebra Mas a luta foi boa, a luta foi boa A gente vai tentar mais uma aqui, né Aproveita esse momento pra deixar aquela moral Com o seu like, a sua inscrição Se possível, compartilhar E vou já banir Só pra você ter me lembrado aí que você tem ela Pô, cara, vem com formação de G Pode vir com formação de G, hein Um acelerador aqui Aí é Punk, hein Aí é Punk Tô pensando em pegar o meu Death Terus aqui básico, né Embora contra a formação de G, ela até que não é tão ruim aqui, né O nosso amigo Mas... Vamos ver Eu vou colocar o borboletão por vir das dúvidas Só que o borboletão tá muito mal posicionado Mas só pra ficar no lugar do Shun Queria alguém que purificasse que não fosse o Lune Deixa eu ver Ele baniu cura, né O problema é que ele baniu cura Aí quando bane cura Vamos então aqui, ó Pé certo Que quando bane cura Aí tá os dois bane Do Shun e... Só sobrou Hypnos e Oxeus, né Aí é tenso Mas vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece Ele não veio com a build Nossa, ele veio com a build de Junem Aqui eu precisava de uma cura Mas ele tá sem cura também Ah não, ele tá com o Hypnos, né E ele tá com o Feu aqui Eu tô meio ferradinho Tô meio ferradinho Mas vamos ver o que acontece Eu preciso ligar o Shun E lógico também o Sada jogar E não tá despertado o Hypnos dele É, não tá despertado Mas aqui como eu não tenho cura Já vai eliminar a Luna, né Pô, a galera tá com medo da Luna, hein, gente Ah, vamos lá, Buffet A Luna aqui, ela vai ficar Pra Kitya, né Mas como ele não tem cura Acaba que ele vai tomar bastante dano também, viu Mas eu espero que ele não perca a vida, né Até chegar a vez do Shun E ele já deu lentidão Vamos marcar aqui o Shun Ah, o próximo Shun é jogar, beleza Olha o tanto que eu causei de dano no cara, né Deixa eu tancar o Shun aqui É, até que o dano foi decente O dano foi decente A Luna já vai falecer Ela já vai virar comidinha aqui pro meu cano, né Pra cair, deixa eu ver Eu vou ter condição de dar dois turnos pra Luna ainda? Eu acho que ela vai falecer no... No ataque do Hypnos Quando ela acordar, a maior célula desse mais um ataque Seria perfeito Vamos buffar aqui o Tanatos Ó, mudou as ordens e tudo, né Ó, vamos aqui no Tanatos do inimigo Qualquer coisa a gente vai lá na Persephone A Luna faleceu Mas eu ainda estou com o buff, né Vamos atacar aqui Que a gente vai deixar pra ativar o Shun E ativar o... Ó lá, o Tanatos Pô, mas o Hypnos tá curando bastante, viu Ó, vamos ver aqui Vamos dar ataque aqui Virolendo, vamos ver se eu elimino aqui Virolendas também, ó Virolendo também Só sobrou a Juni E é isso aí, galera É isso aí Esse daí é um combo do Kano com a Luna, né A Luna, infelizmente, mostrou ela Assim, na luta anterior, embora eu perdi Ela deu uma metade melhor Porque ela durou até o final da luta Aqui a galera focou a Luna, né Então não deu pra ela brilhar tanto aqui Mas só a participação dela O buff dela que tá permanente ainda aqui no Kano Já fez toda a diferença aí também Fora aquele dano absurdo que eu dei na roda da 1 Vocês perceberam? E é isso, esse é mais uma build pra vocês Brincarem com a Luna Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de PVP de hoje E para mais vídeos estão ligados Tem a playlist só de PVP aí no canal Como outras playlists também Fica à vontade de acessar E para mais vídeos Tem alguns de cá nos cards Esses aí na tela E fui! Música 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 Legenda Adriana Zanotto